Mano Alvaro, salvações. Daqui mais uma vez o Mano Gica, até tempo. Estamos preparados para fazer o nosso grande live de sexta-feira, apesar dos nossos a fazer, dos nossos trabalhos, mas está tudo disponível, tudo preparado. Então eu passo a bola para você aí em Roma e estamos juntos nessa feira com análises importantes. Bem haja, estamos juntos. Obrigado Londres, Mano Gica aqui em Roma, está tudo pronto. Amanhã teremos então o nosso Epos e Factos. Tu, caro amigo, caro inscrito no canal, não falte para estas notícias, muitas análises, aprofundaremos muitos assuntos. Se não estás inscrito aí, inscreve-se já, porque amanhã e nos próximos meses teremos coisas muito interessantes. Não perca, não perca, não perca nada. Aqui, com o Gica do Tempo e Álvaro Mendes, é o Epos e Factos. Amanhã às 21 horas de Luan. Estamos juntos. Amém.